Em 2077, a minha cidade foi eleita o pior lugar para se viver na América. Os motivos? Índice de violência altíssimo e mais pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza do que você pode imaginar. Eu não vou negar, é tudo verdade. Mas mesmo assim, todo mundo quer morar aqui. A cidade sempre tem alguma coisa nova. Mesmo que seja uma mentira ou uma ilusão, é só virar a esquina e vai ter alguma coisa lá. Isso chama a atenção. É uma cidade de sonhos. E eu sou um grande sonhador. 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 Se inscreva no canal.